Mas, hoje, cada um e todos nós que estamos aqui, temos que sair renovado o nosso propósito com esse Estado, o nosso propósito com esse país, o nosso propósito com a nossa gente, o nosso propósito com os mais simples, com os mais humildes. Esse é o maior sentido do seu grupo. Na verdade, tantos me perguntaram, amigos, conhecidos, tantos me perguntaram por que tu ainda não saíste do PSDB, Jardim? Eu vim aqui agora para dizer também porque eu acredito no Brasil, porque eu acredito no Pará, porque eu acredito no PSDB e eu acredito no Eduardo. Senhor, quantos aqui têm razões fortes para estarem decepcionados com políticos? Para estarem decepcionados com partidos, sim. Mas nós não podemos deixar que a nossa decepção com o político e com o partido contamine a política. Nós não podemos nos decepcionar com a política, porque ainda é a única forma de construir algo sem ser pelo campo da violência. E eu acredito que o homem é um projeto para dar certo. Ainda é projeto, mas é para dar certo. E essa é uma tarefa de cada um. Quero agradecer aos nossos amigos de outros partidos, que também sei que estão aqui e estarão conosco nos momentos mais difíceis de luta. Aprendi, aprendi que nada se constrói sozinho. Bobo é quem acha que o eu posso, eu sou, nos leva para algum lugar. Obrigado! Um dos grandes desafios desse país, meu Maranguá. É pedagogicamente criar um sentimento de pertencimento coletivo que não é, lamentavelmente, algo forte na nossa história e na nossa cultura. Essa noção equivocada, essa falta de sentimento de pertencimento coletivo, que não foi um erro da sociedade, não é um desvio da população, mas, na verdade, é o reflexo de um tipo de política que, historicamente, se desdobrou e, nesse país, terminou entranhando na alma do brasileiro. Se nós tivermos a noção de pertencimento coletivo, como o político vai subir o palanque, olhar e, ao fazer uma obra pública, chegar e dizer Eu estou trazendo... Não está trazendo o quê, rapaz? Nada! Isso nos pertence também, foi feito com o imposto que nós pagamos. Então, é fundamental desenvolver o sentimento de pertencimento coletivo é jogar no lixo da história o populismo barato, o clientelismo, que nada mais faz do que, sobretudo, desrespeitar os mais simples e os mais pobres. Então, esse é um desafio. E esse não é um desafio de um partido. Esse é um desafio de um povo. Esse é um desafio de uma gente. Uma gente que pode, sim, e, se assim o desejar, pode, gritar em alto e pontão Essa gente não se vende e nem se rende! Aplausos E essa é a alma do paraense Essa é a alma do paraense Essa é a alma do paraense Me perdoe do desabafo Mas eu não podia vir pra cá e não dizer essas coisas Tô com saudade de vocês Tô com saudade de vocês Tô com saudade de vocês Tô com saudade do abraço Tô com saudade, Vlad, do dedo levantado Tô com saudade do pulho levantado Não por uma eleição Não por uma eleição, não Se equivoca quem assim pensa Volta a jadeira Mas tô com saudade Porque entendo que esse estado Esse estado Nunca foi tão desrespeitado Como está sendo desrespeitado hoje E lamentavelmente pra minha tristeza Pra minha tristeza Devo admitir que o nosso partido De certa forma tem contribuído pra isso Mas significa, Eduardo Leite, a mudança E o partido retornar as suas origens Aos seus princípios Tarso foi extremamente feliz na tua fala Extremamente feliz Quando lembrar-se do que foi que uniu Um conjunto de pessoas Também desencantada com a política E com os partidos de um determinado momento E resolveu Criar Um novo partido Que se fundasse Nos valores mais profundos da própria condição humana Nos valores mais essenciais Pra vida coletiva E foi isso que foi o origem do PSDB Mas também temos que ter a humildade de reconhecer Que somos imperfeitos E que esse PSDB que nasceu com essas características Teve que enfrentar o grande desafio Que os partidos historicamente sempre enfrentaram Que a medida que ele se expande Ele tende Ele tende Ele tende Na medida que se transforma em partido de massa Ele tende a perder Se afastar Dos seus princípios fundamentais Nós Purgamos isso Nós temos a coragem de dizer que precisamos nos renovar E feliz o partido Feliz o partido Que pode dizer o seguinte No nosso partido A renovação Depende de todos Mas ela tem nome pra capitaneá-la Ela tem nome pra congregar Ela tem nome pra levar a frente E esse nome qual é? É isso que nós temos que ter presente É isso que nós temos que ter presente Me perdoa de dizer É isso pra mim um menino Também não comece a entrar nesse pedaço Pra mim é um menino Mas uma coisa importante Um menino que tem história Que tem memória E que já demonstrou Não é Por causa disto Inexperiente Nem despreparado Pra assumir o desafio que é Reunificar esse país Reaproximar o PSDB Das pessoas Da rua E sobretudo Renovar no coração e mente de cada um A experiência Mas isso eu insisto Não é algo que apenas nós possamos dizer Olha Aí o Tasso tem uma experiência enorme Eduardo Eduardo Tá pronto Então deixa Não Nós vamos ter que sair daqui Sabendo Que nós saímos com tarefas Com missões Pra ser desenvolvida Cada um do partido Tem sim Tem que fazer a sua inscrição Porque tem que votar Cada um Não tem jeito Ah mas isso dá trabalho Mas olha É complicado lá no negócio Pergunta Perguntar não ofende Ah mas aí eu vou demonstrar que eu não sei qual é o problema Eu tenho uma pessoa de coisa também Não sei Ninguém tem a vergonha de perguntar pro outro como é que faz Mas é fundamental Mas é fundamental É fundamental É fundamental votar Mais ainda Mais ainda Os vereadores e prefeitos são fundamentais Então a turma toda E aí eu pediria Do PSDB E que não seja Não esteja afiliado ao PSDB Mas esteja afiliado com o Brasil Que esteja afiliado com o agro Que esteja afiliado com a união Que esteja afiliado com a solidariedade Cada uma das pessoas que está afiliada nesses princípios Independente inclusive se tem a ficha no PSDB Tem que sair e pressionar o vereador do PSDB Tem que conversar com os prefeitos e vice-prefeitos do PSDB Os deputados que... Aquela coisa de verdade E conversar não é? Vocês sabem muito bem Aqui me refiro Mas é a hora de se redimir Vão pra cima deles também E dizer Olha Olha Deus é tão bom Que deite ele dar uma vez e a segunda tu tem que comprar Tá certo? Mas eu quero que vocês tiverem a ver de vocês agora. Agora a única forma de vocês comprarem a confiança nossa é vocês. Eduardo, 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 Eduardo. Nosso que eu me dado a presidente da República. Vão pra cima deles também. Quem tem que ter vergonha são eles, gente. Não somos nós. Quem tem desvirtuado o partido são eles. Não somos nós. Então ninguém aqui, ninguém deve sentir vergonha de defender o seu sonho, de defender a sua crença. Essa é a missão que está posta. Como o Tasso, está certo, malandramente, disse que eu não subiria. E esse, olha, se ele desce, mas subia ele não desce. Não sobe. Me dê aqui, Eduardo. É pra isso que servem os muitos velhos e os muitos novos, tá certo? É pra se ajudarem mutuamente. Então, gente, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela presença. Levem o meu abraço aos outros partidos que certamente também se fazem presente. A verdade a todos. A esta figura, Flecha Ribeiro, que foi um baluarte organizando aqui. Eu só tenho uma pequena diferença com ele e eu não posso deixar de registrar. Ele disse que queria ter nascido daqui a 50 anos. Que ele queria ver... Não. Tu me perdoa. Isso é significar ser besta demais. Nós não merecemos não isso não. Nós merecemos e nascemos agora. Porque tem que ser agora. É agora que nós temos que construir as coisas que a população vai ter 50 anos. E como diz uma música que eu acho fantástica, como tu também gosta muito de música, aos nossos filhos. Tem um trecho aos nossos filhos, que pra mim ela é de uma beleza fantástica. É onde o pai pede perdão por tantas coisas. Pelas faltas de amigo. Pelas faltas de abrigo. Mas diz uma coisa que pra mim é fundamental. Quando colherem os frutos, digam o gosto pra mim. Se eu souber do gosto dos frutos que foram plantados agora, esteja onde tiver, eu já vou estar feliz e muito feliz. E essa é mais uma bela construção coletiva. Gente, nós podemos hoje, nesse momento, aqui, estar efetivamente assistindo o renascimento de um partido que foi fundamental pro país. Que tem uma bela história. Que não nasceu pra ser caudatário de político, sobretudo político safado. Não nasceu, porque a STP não nasceu pra isso. E talvez aqui a gente esteja assistindo esse grande renascimento. Amigo, uma alegria te receber. Ontem, Eduardo, chegou uma hora que ele olhou pra mim e me disse assim, obrigado. Eu, com esse jeito que vocês sabem, alguns diziam que era grosso, parece papel de enrolar praia. Eu não, acho até que eu sou um cara meio gentil. Tá? Mas, mas muito verdadeiro, não tem jeito. Quando ele veio me agradecer e eu disse pra ele o seguinte, É caboclo. Caboclo. Aquele jeito, né? Ele veio lá, lá de baixo, já virou caboclo também. Aqui não chegou, bateu aqui, pisou, virou caboclo. E eu me virei pra ele e me disse, caboclo, pode ter certeza o seguinte, Eu não tô fazendo isso por ti, não. Eu tô fazendo isso é pelo povo brasileiro, é pela gente desse país, é pelo nosso... Muito obrigado e até a vitória!